Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais, um excelente canal para você visitar e ter os seus favoritos e curtir e compartilhar. Hoje uma curiosidade, você sabia que tem um canal no YouTube que ganha milhões de dólares? Pois é, vou repetir, milhões de dólares. No vídeo anterior, eu indiquei para você o canal do Gelli, que é esse garoto, que eu chamo de garoto, porque eu sou muito mais velho. Ele é muito craque, ele tem um conhecimento muito legal e ele faz uma análise aqui rápida do canal do MrBeast para crescer no YouTube. Então você pesquisa aqui, MrBeastBrasil, o Gelli comenta que ele está colocando legendas no vídeo dele. Eu tenho vídeos com legenda que eu já coloquei no curso de inglês, dá um trampo enorme. Claro que é uma equipe, mas procura aqui, vai aparecer o MrBeast, você vem aqui no filtro, procure canais. Então ele tem vários canais aqui, está vendo? 84 milhões de inscritos, 716 vídeos, MrBeastBrasil, MrBeast aqui e tal. Bom, então vamos ver aqui esse canal. Vamos dar uma olhada nele, vamos lá no canal dele aqui. Está abrindo o canal, vou pôr aqui assim, vamos ver os que nos interessam. Subscribe for a cookie. É para você se inscrever por uma bolacha, alguma coisa assim, né? Bem, assista ao vídeo do Jerry, você vai gostar muito. Olha as capas que ele faz, os thumbnails aqui. Vamos dar uma olhada nos vídeos, duas semanas. Aqui a legenda, campanha beneficente, tal, tal, tal. Vamos ver aqui o que nos interessa, mais populares. Ele tem 165 milhões de visualizações, 156 milhões de visualizações, 152 milhões de visualizações. O cara ganha muito dinheiro. Vamos ver de quando é o canal dele, ó. 2012, 13 bilhões, quase 14 bilhões de visualizações aqui, ó. Então fica aí a dica para você. Se ele ganha milhões de dólares, você também pode ganhar. Está vendo? Espero que você tenha gostado da dica. E a gente se encontra no próximo vídeo. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo.